Daê! Borgochon na área e comente abaixo qual veículo terrestre vocês estão mais afim de conhecer após o lançamento da 3.0. Sabe por quê? Porque eu tô jogando agora Star Citizen. E no vídeo de hoje eu vou trazer o resumo do World of Wars, falando essa vez sobre a persistência das naves dentro do universo do jogo. Então, quero ver aí quem é que vai ter a coragem de explorar ela apenas usando o Great Cat. E claro né, não esqueça de se inscrever e deixar aquele joinha maroto pra fortalecer o canal. Beleza? Bora lá? Depois de um bom tempo acompanhando o trabalho dos demais estúdios, Chris Roberts volta a apresentar o World of Wars ao lado da Sandy Garner e essa semana teremos mais informações sobre como vai funcionar a persistência dentro do universo do game, mais especificamente falando sobre como vai funcionar a questão da persistência das naves, seus componentes, munição, danos e mais importante que isso, sobre como vão persistir todos os elementos que estiverem dentro dela, sendo desde uma carga qualquer até mesmo um outro veículo. Mas como sempre, teremos as atualizações sobre o desenvolvimento do game, trazendo bastante conteúdo vindo dos estúdios em Austin, informações referentes ao site e ao Spectrum, e essa semana teremos também o Sheep Shape do novo veículo terrestre, o Thumbrails Cyclone. Como é bastante conteúdo, vamos ver se eu acabo não me estendendo muito pra não deixar o vídeo longo demais. Então, bora pro que interessa. Jake Ross ficou responsável por trazer as novidades vindas dos estúdios em Austin, comentando que os trabalhos estão a todo vapor por causa do eminente lançamento da atualização 3.0 do game, e também porque estão bem perto do evento da Gamescom desse ano. Ele começou falando sobre o refatoramento do código das lojas, onde as equipes de engenharia ficaram responsáveis por implementar as mercadorias já dentro do universo do game. Este refatoramento inclui a primeira conferência pra ver se o sistema de compra e venda de mercadorias já está funcionando dentro dos quiosques, tanto para as estações espaciais quanto para as zonas de pouso, além de fazerem uma conferência nas lojas da área 18 em ArcCorp. Também vão implementar o recurso de compra de peças separadas de sua armadura, diretamente dentro das lojas. Finalmente implementaram o resto das naves dentro da ferramenta do PriceFixer, que vai ser responsável por permitir a visualização do loadout de cada nave e calcular o tempo de respawn, além de facilitar o cálculo do valor do seguro de cada nave. Essa ferramenta vai permitir também ver o que cada nave possui pra posteriormente ajudar no balanceamento dentro do jogo. Muito progresso também foi feito no personagem Miles Eckhart, que vai ser um dos responsáveis por repassar as missões para os jogadores. Agora, a reputação do player vai influenciar diretamente a conversa com o Miles, permitindo que missões específicas sejam passadas por ele com base nessa reputação. Quanto à equipe de arte, a Cutlass Red e a Blue já foram para as fases de White Box, onde, após sinalizar a primeira conferência dos materiais de seu exterior, a próxima nave a entrar para a fase de White Box será a Constellation Phoenix. Após sinalizarem alguns bugs da Hornet e da Constellation Andromeda, a equipe de arte vai produzir um vídeo promocional para a Constellation Acla. O time de back-end tem trabalhado nos recursos de servidor para 3.0, preparando a implementação do sistema de difusão, permitindo que agora os servidores tenham acesso total à API de difusão, passando a usar esses serviços nas lojas dentro da 3.0. Também começaram a converter os serviços de cache de persistência e gerenciamento de instâncias em estados menores, totalmente difundidos. A transformação desses dois serviços em uma dúzia de outros serviços menores vai permitir que eles sejam escalados de uma forma independente, garantindo mais confiabilidade e desempenho desses serviços, provendo suporte para uma grande quantidade de mecânicas para o gameplay e ajudando a facilitar a distribuição dos serviços através da infraestrutura do projeto. Este mês, as equipes de animação do Universo Persistente começaram a pesquisa e desenvolvimento do sistema responsável por gerenciar as conversas dos NPCs, incluindo as animações de saudação, gritos e outras expressões verbais. Está sendo usada uma tecnologia que vai permitir mesclar as capturas de movimento com um grande número de animações em interação com itens usáveis. Também estão revisando quais animações ainda faltam para complementar as animações de transição. Em relação às equipes da nave, continuam os trabalhos no que diz respeito ao refinamento da experiência de voo dentro do cockpit e das torres de defesa. Estão na fase de implementação dos botões da cabine para o novo sistema de Itens 2.0, o que acabou ajudando a finalizar as métricas para os painéis de diferentes naves que usam o mesmo tipo de cockpit. As equipes do Reino Unido refatoraram alguns sistemas de back-end, permitindo implementar novas animações para os botões da cabine, assim como animações de reações de piloto para diferentes impactos sofridos pela nave. As equipes de desenvolvimento continuam trabalhando para preparar a build para o lançamento da 3.0, além de fazer alterações no novo Delta Patcher para corrigir bugs, onde testes internos já se mostraram bastante promissores. As equipes de TI entregaram outro grande upgrade no sistema de RAID em Austin, adicionando mais hardware para permitir entregar mais builds em paralelo. A equipe de AUD continua trabalhando nos sons de impacto de detritos na nave, além do som dos diferentes tipos de ambientes das luas. As equipes de teste também tiveram muito trabalho no mês que passou. Eles testaram a nova Canteleiras Black, além das novas missões em Stanton, testaram também o comportamento dos NPCs e dos destroços das naves na superfície dos planetas. Com mais e mais naves sendo convertidas para o novo sistema de 802.0, os testes nunca param, onde também estão fazendo testes em larga escala no Arena Commander, Star Marine e Instanton. Testes também estão sendo feitos nas aplicações do Mobglass, como Star Map, gerenciador pessoal do personagem e no gerenciador de missões. Testes também estão testando a gravidade das luas, assim como as mecânicas de cargo. As equipes de teste de engine e ferramentas internas também andaram bem ocupadas nesse mês que passou, onde testaram tecnologias como as entidades de personagem, atualização dos componentes de personagem e controle das animações, assim como as mecânicas de estamina e o novo sistema de respiração. As equipes de relação com os jogadores também andaram bem ocupadas, recrutando novos membros para o ZevoCat, para ajudar os testes da atualização 3.0. Nessa semana tivemos também as atualizações dos estúdios em Turbulent, onde saíram mais informações sobre a atualização do site do game, para se adequar ao novo conteúdo que está sendo produzido pelo Universal Star Citizen, assim como informações sobre o Spectrum. Do lado do site, está sendo trabalhada a questão das especificações técnicas das naves, trazendo as informações reais do banco de dados, para deixar o site mais condizente com o conteúdo apresentado no game. Várias novas informações foram adicionadas às especificações técnicas da nave, como por exemplo, tanques de combustível para o quantum driving, além, é claro, de refinar os componentes que já existiam antes, tornando mais claro seu entendimento para o jogador. Também incluíram veículos terrestres no site. Foi implementado um novo esquema de sizes das armas das naves, permitindo entender melhor como funcionam os componentes que vão do size 1 ao 12, além de manter outros componentes com tamanhos de pequeno, médio e grande, para facilitar o entendimento dos jogadores. A página de detalhe da nave foi refeita, onde agora ficou mais claro saber o size de cada componente, e saber, através de um ícone, se ele cabe ou não no slot da nave. Com a reformulação das especificações técnicas, e a consulta das informações vindas diretamente do banco de dados, agora ficou muito mais fácil atualizar o site, garantindo que as informações que você encontrar em game, também sejam as mesmas encontradas no site. Em relação ao Spectrum, sua versão 0.3.6 já está no PTU com o ZEVOCAT. Ele vai trazer recursos como o novo editor de texto, permitindo inserir hiperlinks, adicionar emotions, visualizar o preview do post, além de salvar automaticamente o rascunho do conteúdo criado, permitindo que você saia da página e finalize seu post em uma outra oportunidade. Além disso, ela vai vir com uma ferramenta de mini perfil, onde serão apresentadas informações de contagem de posts do usuário, e o karma adquirido, que são todos os upvotes que um usuário recebe em seus posts. Também foi implementado um recurso que permite acessar diretamente as respostas de um usuário que esteja sendo rastreado. Isso vai ser muito útil, por exemplo, para acompanhar respostas dadas pelos membros da SIG, ou até mesmo respostas dadas por membros de uma corporação. As equipes em Turbulent também trabalharam juntos com as equipes de engenharia da SIG para finalizar o novo Delta Patcher, que vai ser responsável por atualizar o game de uma forma muito mais rápida e eficiente. Mesmo mantendo toda a base dos elementos da interface, seu layout foi todo renovado, além de ter todo o código da aplicação atualizada, onde já estão testando essas alterações em diferentes plataformas. Esta semana tivemos também o chip-shape do mais novo veículo terrestre, o Tumblr Cyclone. Com o Star Citizen entrando oficialmente mais a fundo na questão de veículos terrestres, as equipes de desenvolvimento acabam ficando mais animadas na criação desses conceitos, uma vez que eles podem criar tudo do zero apenas se baseando na lore do fabricante. A ideia com a criação do Cyclone era ter um veículo terrestre divertido e se pilotar na superfície dos planetas e que fosse bastante rápido. Apesar da Tumblr ser conhecida como uma fabricante de veículos militares bem robustos, o Cyclone deveria ser um veículo bastante funcional, mas com um toque artístico em sua estética para atrair os olhos no mercado, entregando um veículo competitivo para a venda. Em um comparativo com os demais veículos, a Ursa Rover seria a Tartaruga e o Cyclone seria a Lebre. Enquanto a Ursa Rover vai ser um veículo lento e estável, o Cyclone vai ser um veículo rápido e divertido de se pilotar, enquanto a Nox, por exemplo, seria um Speedster, detirando rapidamente de qualquer tipo de problema. Além de rápido, o Cyclone precisava parecer robusto, áspero, precisava aguentar porrada, ter elementos abertos em seu design, mas acima de tudo, precisava ser modular. Ele é muito similar com um caminhão, se compararmos com um veículo da vida real, onde ele vai possuir na sua parte de trás uma área onde será possível implementar diferentes tipos de módulos. Sua primeira variante, que será um modelo base, vai ser um veículo normal com uma pequena área de transporte de carga. Isso vai permitir que você possa transportar itens do ponto A ao ponto B de forma bastante rápida e eficiente. Depois teremos uma versão com uma torre na traseira, sendo considerada a versão de apoio terrestre para tropas, possuindo uma torre com ângulo de 360 graus, cobrindo todas as direções. Vamos ter também uma versão de reconhecimento, onde além de carregar scanners, vai possuir componentes de stealth, para andar fora dos radares inimigos. Isso vai permitir fazer o reconhecimento de bases inimigas sem ser descoberto. Só que o recurso mais interessante dessa variante vai ser a possibilidade de colocar beacons de localização para outras naves. Isso quer dizer que você poderá fazer o scout numa base inimiga e localizar um pouso seguro para pouso, ou, no caso de uma tempestade, poderá encontrar um local seguro para que uma nave aliada pouse. Também vai existir uma versão de corrida, onde será basicamente o Cyclone padrão, só que com uma série de itens de corrida instalados em sua traseira. Ele vai ter permitido andar o mais rápido possível, realizando saltos em rampas e dunas, bem ao estilo corrido de rally. E por último, teremos a versão anti-ar do Cyclone, onde em sua traseira vai vir instalado dois hackers de mísseis, podendo carregar dois mísseis de size 2 ou quatro mísseis de size 1, além de vir com um pacote de contramedidas que vão desde o CHEF, FLAIR, lançadores de fumaça e também um EPM de size 1. No World of Wars esta semana, ficamos sabendo mais sobre a questão da persistência das naves e como vai funcionar a questão de termos veículos e outras naves menores dentro do cargo da nossa própria nave. Naves dentro de naves envolve uma série de diferentes mecânicas dentro do jogo. Primeiro, temos a questão da física e do código que gerencia os comportamentos do cargo da nave, mas também envolve a questão da persistência. Se você pousa em uma estação espacial e desloga, quando você voltar para o game e solicitar novamente sua nave, ela deverá vir com sua Nox ou Dragonfly dentro do seu interior. Este tipo de comportamento era impossível de ser feito na atualização 2.6, porque era necessário uma série de tecnologias que a engine e o serviço de back-end não possuíam. Apesar de parecer pouca coisa, era preciso um grande esforço para fazer com que isso funcionasse, mas depois de feito, essas mecânicas habilitariam uma série de comportamentos que antes não eram possíveis dentro de Star Citizen. A atualização 2.6 possuía um sistema bem simples de rastreamento, o que analisava apenas a conta do jogador, onde verificava especificamente apenas a nave e seu loadout. Então, se você alterasse o armamento e os componentes que eram anexados à nave, quando voltasse ao game, tudo estaria lá, o que para o gameplay proposto até então já servia. O problema é que tudo que estava dentro da nave não era persistido, pois o sistema não tinha o conhecimento dos itens que estavam dentro dela, o que para um game da escala de Star Citizen era algo que precisava ser feito. Grande parte do problema cedeu porque, no início, o game não foi pensado para agenciar entidades avulsas. Antes, tudo que era anexado à nave era persistido. Então, caso você pousasse uma Nox ou uma Dragonfly no interior de uma Constellation, o sistema de persistência não sabia que ela fazia parte da nave, pois ela não era um item anexado, como uma arma presa em uma asa, por exemplo. E para mudar isso, foi preciso refatorar completamente o sistema de persistência para que, ao invés dela rastrear os itens da conta do jogador, ela passasse a rastrear um mapa de entidades que apontam para o responsável por ser, no caso, o pai de todos os itens, ou para os itens que estavam anexados a ele. Agora, os itens avulsos também fazem parte do sistema de persistência da nave, onde tudo que estiver dentro da área de cargo vai ser trazido junto com a sua nave quando ela for chamada. Claro que essa tarefa é um pouco mais difícil do que parece, uma vez que os itens dentro do cargo devem vir na mesma posição que tinham sido deixados. Fora que a área de cargo deve ser muito bem definida para evitar que, ao estacionar um veículo em seu interior, a mecânica do game não ache que é uma zona de impacto e acabe explodindo a nave, ou deixa o veículo cair no vácuo do espaço. Para isso, foi preciso realizar vários consertos no código de respawn das naves. Só que a implementação desse novo recurso trouxe à tona uma questão que era o funcionamento de propriedade. Antes, existia apenas um conceito que era, ou você tinha a propriedade do seu meio elemento ou não tinha. Para o gameplay proposto para a 2.6, era bem tranquilo de iniciar isso, pois era preciso apenas se preocupar com os itens anexados à nave, como armas e módulos. A grande questão é que agora, você pode roubar a nave de um outro jogador e ter itens dentro do seu cargo, ou você pode apenas roubar o seu cargo. Então, o sistema de persistência deve rastrear esses elementos e saber a quem eles pertencem. Sendo assim, foi criado um sistema que distingui a propriedade física de uma entidade e sua propriedade legal. Ou seja, você poderia ter a propriedade legal sobre o objeto, mas não ter a propriedade física sobre ele, já que um outro jogador pode ter roubado esse elemento de você. Essa alteração possui uma grande ramificação em relação à maneira como os dados são armazenados no sistema de persistência, sendo chamada de rede de propriedades. Originalmente, sempre que um jogador se conectava a alguém, os servidores faziam uma requisição de tudo o que era de propriedade dessa conta, mandando esses itens para o servidor, gerando um cache local. Depois, era mandada uma cópia para a máquina do usuário, também gerando um cache local, fazendo com que essas informações estivessem sincronizadas em ambos os locais. Isso significava que existia uma grande quantidade de dados, tanto nos servidores quanto na máquina do usuário, fazendo com que qualquer mudança nos dados de persistência fossem atualizados em ambos os lugares, gerando uma grande quantidade de problemas técnicos. Isso tentou ser evitado no início, pois esses tipos de comportamentos não eram previstos, mas à medida que foram sendo criados sistemas cada vez maiores, ficou muito difícil de manipular os dados de persistência, gerando problemas tanto na questão da segurança quanto na questão de comportamentos e sanidade do código. Ao invés disso, foi preciso criar um servidor onde ele fosse o proprietário de toda a informação, fazendo com que o cliente não tivesse uma cópia de tudo em sua máquina, mas fizesse requisições ao servidor sempre que ele precisasse de alguma coisa. Digamos que você vai em um kiosque e deseja comprar alguma coisa para transportar. Ao invés do servidor e a máquina do cliente terem a mesma informação, quando o cliente solicitar a lista de itens do kiosque, ele vai fazer uma requisição ao servidor e perguntar quais itens estão disponíveis naquela localidade. Isso vai garantir que as informações estejam sempre atualizadas para ambos os lados. Um dos problemas que as equipes de desenvolvimento estão enfrentando agora é com relação às propriedades físicas e à propriedade legal dos objetos. Supondo que você encontre cargo em um posto avançado ou até mesmo solto em um planeta. Este cargo não pertence a nenhuma loja, mas sim a um objeto de container. Isso faz com que ele ainda não tenha sido registrado no sistema de persistência ainda, sendo preciso executar uma série de passos para que ao colocar o cargo em sua nave, ele possa ser de sua propriedade. Primeiro, foi criado um sistema chamado de promoção, onde transforma o objeto de container em uma unidade de persistência. Depois, foi preciso fazer algumas modificações na forma como os objetos de container trabalham. Feita a promoção, o item é removido do objeto de container e passa a fazer parte dos dados de persistência do jogador que o pegou. Enquanto ele estiver segurando este elemento, ele possui a propriedade física. Quando ele chegar na nave e soltar este item dentro do cargo, os dados de persistência vão ser novamente transferidos agora para a nave, fazendo com que a nave tenha a propriedade física sobre este objeto. Se o jogador sair do game e voltar, quando ele solicitar a sua nave, o item vai continuar dentro do cargo, como ele havia deixado antes. Mas, se um outro jogador roubar este item, um deles vai ter a propriedade física e o outro vai continuar tendo a propriedade legal. E para fazer com que estes itens dentro das naves funcionem, agora o sistema de persistência deve rastrear tanto quem tem a propriedade física, quanto quem tem a propriedade legal. Esta mecânica vai permitir deixar a mecânica de jogo muito mais dinâmica, dando mais vida aos comportamentos dentro do universo do game. Será possível gerenciar mecânicas de criminalidade de uma forma muito mais fácil e também vai facilitar a forma como você coleta estes itens. Com a implementação do novo sistema de difusão, vai ficar muito mais fácil interagir com os serviços do lado do back-end. Star Citizen 3.0 vai ter apenas alguns serviços funcionando inicialmente, mas à medida que o desenvolvimento for avançando, vai ser possível aumentar este número, gerando um impacto no sistema de persistência muito interessante, tendo serviços rastreando a economia, por exemplo, fazendo com que qualquer mudança feita no universo do jogo tenha impacto direto nela, alterando seus preços, onde estes itens vão estar e até mesmo onde eles devem ser entregues. Podemos ter serviços entregando missões baseadas na mudança do mundo persistente, além de serviços baseados na atividade de piratas, ou serviços baseados até mesmo na atividade dos NPCs. A acumulação de todos estes serviços vai permitir que os dados de persistência e as alterações no universo do game sejam utilizados através de várias instâncias dos servidores, habilitando o comportamento em game de alto nível. Então, se você perder uma parte da sua nave em um combate, gastou praticamente toda a sua munição, ou se estiver ferido, ao voltar para o game, todos estes dados serão mantidos, fazendo com que seja necessário você ter que ir até um ponto de manutenção para realizar os conceitos necessários de sua nave, ou até mesmo tomar as devidas precauções para se recuperar fisicamente. Star Citizen 3.0 vai trazer uma série de recursos bem interessantes para essa nova fase do universo persistente, garantindo ótimos gameplays e horas de diversão. Bom, galera, era isso. Então, o que acharam do vídeo? Se ficou alguma dúvida sobre o sistema de persistência do game, comente abaixo que, aquilo que eu não souber, eu obviamente vou dar uma pesquisada. Tranquilo? Se eu curtir o vídeo, deixa aqui o joinha. Para aqueles que querem dar um apoio extra ao canal, confirma o meu projeto no Patreon. Acompanhe a minha página no Facebook para maiores informações. E, para mais conteúdo sobre Star Citizen, se inscreva no meu canal. Beleza? Um grande abraço a todos e até mais!